Depois da divulgação do caso pela imprensa, uma conhecida da mãe do bebê a levou ao conselho tutelar. Lá, a polícia foi acionada. Em depoimento, Ivani disse que é casada há 18 anos e o bebê seria fruto de um relacionamento extraconjugal. Ela disse à polícia que iria conversar com o marido sobre o que tinha acontecido para só depois pegar a criança de volta. A alegação dela é que ela é avó, tem filhos, filhos já criados e que ela teria ficado muito envergonhada de ter tido essa gravidez fora do casamento e que por esse motivo ela ficou sem saber o que fazer. Foi no último dia 23, nessa UPA de Aparecida de Goiânia, que Ivani Souza Marques, de 41 anos, deu à luz à criança. Daqui, ela e o bebê foram transferidos para a maternidade Marlene Teixeira, na Vila Brasília. Passaram a noite lá e no outro dia, ainda sem alta médica, ela pegou o filho e saiu pela porta da frente da mãe. A mãe levou o bebê para o centro de Aparecida de Goiânia e teria encontrado uma mulher disposta a olhar a criança por 15 dias. A criança não se dá que nem cachorro. Aí eu falei para ela, olha, a única coisa que você fez, ela disse, eu não posso ficar com a criança, você contou a situação dela, eu disse, eu vou fazer assim contigo, eu vou olhar o teu neném por 15 dias e em 15 dias o que tu resolver, procurar o pai do neném ou procurar a tua família, tu me liga quando chega a criança e eu venho trazer teu neném e te entrego. Foi que eu fui na farmácia, comprei o leite, comprei a chuquinha com essa intenção de devolver o neném com 15 dias. Ou para ela ou para a polícia eu ia devolver. Ela fala que jamais teve a intenção de abandonar a criança, que ela apenas pediu para essa senhora cuidar da criança, pelo menos por 15 dias, até ela resolver essa situação com o marido. E as testemunhas relataram aqui que ela tinha dito que estava com uma passagem já comprada para a Bahia e que iria de imediato para a Bahia, que o pai dos outros filhos estaria lá com as crianças, né, e que ela iria embora e não poderia levar esse bebê. Esse homem que prefere não se identificar disse que a mulher dele estava na mesma enfermaria que Ivani Marques. Ele conta que apesar das histórias confusas que a mulher dizia, ela se mostrava preocupada com o bebê. Ela até deu um banhozinho no neném, saiu com ele, estava olhando muito, a gente observava que ela olhava muito para o neném. Estava tudo estranho a história dela, tudo confuso, confuso, mas assim, analisando profundamente, eu que tive lá o contato físico com ela, não imaginava o que ela fosse fazer e também não acreditava que ela quisesse fazer, não. A criança está em um abrigo. A mãe foi ouvida e liberada, mas a polícia continua investigando o caso. Segundo a delegada, a pena prevista para abandono de recém-nascido para ocultar desonra é de no máximo dois anos. Ela não ficou presa, mas nada impede que durante o decorrer das investigações surgindo novos fatos, né, a situação pode mudar completamente para ela própria. Então, nós estamos investigando, a polícia civil vai proceder hoje, durante todo o dia, a oitiva de testemunhas. Nós vamos até o abrigo, onde está a criança. Vamos procurar ouvir também o marido, da dona Ivani, né, e se for necessário, ela será ouvida novamente. Eu vou procurar ouvir também o marido, principalmente. Então, eu vou procurar ouvir também o marido, que nós estamos implementando a droga de testemunhas.